Eu, antigamente, tive um relacionamento passado, onde, por falta de orientação, fui um pouco precipitado nele em ter escolhido a pessoa errada e também ter sido uma pessoa errada nesse relacionamento. Então, foi através das orientações, do acompanhamento, tanto no programa como nas reuniões, eu fui aprendendo a ser uma pessoa certa. Então, nesse relacionamento passado, foi um relacionamento de muitas discussões, teve brigas. Era um relacionamento que não trazia uma paz, não trazia uma segurança que aquilo ia dar certo. Nesse relacionamento, eu tive um filho. Quando chegou o fim desse relacionamento, eu fiquei um pouco pensando como eu investiria agora, como eu começaria um novo relacionamento, como eu poderia ser feliz. Através, fortalecendo cada vez mais nos conhecimentos que o senhor passava, eu pude me recompor. Cinco anos depois, eu vim conhecer a Elaine também, que teve também um relacionamento passado. Então, onde a gente, eu creio que poderia ser feliz e onde eu encontrei ela e ela também, com o mesmo, tendo o mesmo pensamento de ter uma vida melhor, investir nos conhecimentos também, também a gente está investindo nesse relacionamento. Meu primeiro namorado, eu tinha 15 anos, eu era muito nova. Então, eu não estava preparada para aquele relacionamento. Mas, mesmo assim, eu insisti naquele namoro. Foram dois anos, mesmo sabendo que não estava dando certo, mesmo não tendo os mesmos objetivos, e nós discutíamos muito também, né? Ele era jovem também, eu também muito jovem. Mas, mesmo assim, eu insisti até. Até chegou um momento que realmente não deu mais. Vocês hoje são namorados? Noivos. Noivos. Isso. Hoje a gente tem um ano e dois meses. E hoje, tendo paciência com o outro, a gente cada vez está desfrutando de uma vida melhor. Confesso que, assim que nós começamos, até eu tive um pouco de dificuldade por conta do outro relacionamento, né? Eu tinha... Tanto que eu até cheguei algumas vezes a mencionar isso para ele, de que, ah, puxa, não vai dar certo mesmo. Acho que vai acontecer de novo, vou me decepcionar de novo. Mas, graças a Deus, aos ensinamentos mesmo, eu aprendi a melhorar, vi que o erro, na verdade, estava e não estava nele. Então, a gente tem um ano e vem, vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá. Obrigado.